Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas O vídeo de hoje é Dicas de Passeio Esperar ele cantar aí pra começar a falar O vídeo de hoje é Dicas de Passeio Pra você estar passeando com o suave aí, pra ela tá cantando, tá animado, soltando bastante canto Cantando bastante mesmo, que nem a minha ave canta aqui ó Toda hora tava cantando, comecei a gravar agora Mas eu já tinha colocado aqui antes Aí ó O bom de você passear com o suave Você tem que levar pra onde que tenha contato com a natureza Tipo aqui ó, tem as árvores Contato com a natureza, aquele ou outros pássaros Aí ele vai se animar com os outros pássaros cantando né Tipo aqui tá cantando agora Dentivir, garricha Passa sonhaço Aí se anima ouvindo os outros pássaros né Isso acaba esquentando sua ave Esquentando assim eu falo no canto Ele se anima mais Canta mais, canta mais Que ele fica incentivado com a natureza Ouvindo outros pássaros cantar e ele quer cantar junto É meio que disputar com a outra ave, entendeu? Agora se você tem outra ave nessa casa Tipo se você tem um canário belga Qualquer outra ave Leva essa outra ave junto Deixa um pouco mais distante Uma ave boa que cante né Que não tenha medo de cantar na frente Na cara de outro né Coloca um pouco mais distante Deixa ele ouvindo Se for outro canário belga melhor Porque ele vai ouvir Vai foguear o passarinho Ele vai cantar muito mais Vai aprontar mais rápido Aprontar eu digo como Se você tem uma fêmea que quer reproduzir Para o macho conquistar a fêmea Ele tem que cantar Então ele cantando A fêmea vai gostar dele E vai ter uma boa reprodução Aí eu coloco ele aqui Tem bastante ave As aves pousam aqui na árvore Fica aqui em cima aqui ó Sanhaço As vezes aparece pintacilbo Esse tipo de ave assim Fica cantando aqui Aparece bentivir Garrincha Tisil Tico-tico De vez em quando Então ele anima De vez em quando Ele anima Ouve os outros pássaros Se sente incentivado a cantar E acaba cantando Eu troquei ele de gaiola hoje Troquei quase agora na verdade Lavei a gaiola Lavei a gaiola na mangueira mesmo Porque ela já tem uma mão de verniz E ela não Não estraga muito Joguei E taquei a mangueira nela Tá secando agora Você vê que aqui tá seco Que ainda tá meio molhado Passei um pano pra secar mais rápido Ainda tá molhado aqui um pouco Aí troquei a folha Tiro ele do voador né Que fica mais fácil de eu transportar a gaiola Que a gaiola é mais leve O voador é um pouco mais pesado Eu tenho que levar com as duas mãos Aí terça-feira eu coloco ele lá no voador de novo Aí eu vou deixar ele nessa gaiola aqui pra me gravar os vídeos né Como eu falei pra vocês O passarinho só vai ficar na gaiola quando eu for gravar os vídeos Levando ele pra passeio E no resto da semana Como não tem muito tempo de eu estar passeando com a ave Eu deixo ele lá pra fora de casa Lá Ali na Pra fora de casa Pendurar no prego Ele fica no voador na semana E no final de semana Quando eu pego ele pra dar um passeio Eu coloco nessa gaiola Fica mais fácil de transportar Aí não deu pra mim Passar antes lá na casa de ração Pra gravar o vídeo Que eu Acabei até esquecendo Eu passei lá na frente Olhei lá as aves e Esqueci de gravar o vídeo né Vi bastante calopsita lá Chegou bastante lá calopsita Que antes tinha bem pouquinho Agora Quando eu passei lá ele falou que chegou Aí ele colocou lá do lado de fora lá as calopsitas Tem branca Tem calopsita lutino Silvestre Bastante variedade de aves Os canários belga também Deu pra me ver muito Quando eu entrei lá dentro Eu só olhei por fora né Os canários belga ficam lá dentro Na Lá no cantinho né Nas gaiolas Lá nos Voadores lá De alumínio né Que os filhotes ficam juntos As fêmeas ficam juntos Uns machos Que tem lá também ficam juntos E tem outros que Os que cantam bastante Aí ele deixa separado Nas gaiolas Que aí você escolhe a ave que canta mais Então não deu pra me passar lá ontem Então a dica é essa Leve sua ave pra onde tem a natureza Tenha contato com Com árvore Essas coisas Mato Que tem outros passarinhos cantando Que incentiva ele a cantar Que aí sua ave vai cantar bastante A minha já tá cantando Na entonação que eu queria né Como eu falei que ele tava cantando baixo Quem acompanha o canal aí Desde quando eu Eu comecei aí os vídeos sobre canário belga Que eu tava com a fêmea Ele parou de cantar né Quando ele viu a fêmea né Mas mesmo assim ele Acasulou com ela Só que ela botou os ovos antes né Que ela tinha preparado o ninho Como ela já tava muito Fogosa pra botar Que ela tava vendo macho Piano pra ela Eu ainda não tinha aberto A divisória do voador Ela acabou botando o ovo Depois que eu vi que ela botou O primeiro ovo Eu soltei ele Lá dentro Aí ele acasalou com ela Mas aí infelizmente Minha fêmea morreu né Depois que ela morreu Ele voltou a cantar normalmente Tava cantando um pouco baixo Tava rouco ainda no começo Agora já tá melhor Já tá cantando bem alto Tem um canário belga lá Do vizinho lá pra baixo lá Que ele fica ouvindo também Aí ele se anima um pouco né Só que só dá pra ouvir o canário Lá de casa lá Porque a casa do vizinho É um pouco pra trás de casa No terreno de trás né Então dá pra ouvir bem baixinho O canário O canário ouve Aí fica disputando o canto os dois Aí um canta lá Ele canta aqui Mas é bem baixinho que houve né Aí da próxima vez que eu for na casa de ração Que eu vou ter que comprar o bebedouro Eu vou levar o canarinho Cagar lá na mão né Pra ele cantar lá Pra ele dar uma disputada lá Com os canários de lá Pra ver se ele vai disputar né Que talvez ele trave na hora Que ele não tá acostumado né Como eu não tenho mais passarinho aqui em casa Tipo a fêmea Não tenho mais Não tenho mais Canarinho nenhum Só tenho esse Então eu trago ele pra cá Ele se anima com as aves né E espero que ele fique assim Lá na Quando eu for levar ele lá Cantando de cara com os outros Disputando Aí eu vou gravar um vídeo lá pra vocês Então a dica é essa Leve sua ave Na onde que tem a natureza Na onde que tem outros pássaros Se você tiver outro canário na sua casa Melhor ainda Que ele vai ouvir outro canário Vai querer cantar Mas sempre coloca a capa Na lateral né Pra ele Não se assustar curto Se ele não for muito acostumado Aí ele Ele vai acabar não cantando Então o vídeo foi esse Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E dê seu like